Se enganou meu bem, pode me sentir que eu estou vivendo a casa Mas se você quer brigar, me acertei com isso e estou sofrendo Se enganou meu bem, pode me sentir que eu estou vivendo Quando o meu coração é bom, quando o meu coração é do tamanho Quando o meu coração é bom, quando o meu coração é do céu Eu já peguei, mas não sei se você quer brigar, eu estou vivendo